Estamos aqui reunidos em mais um avante hospitalar para discutir um tema muito interessante em primeira mão, que é a diretriz brasileira de terapia nutricional no paciente grave, que a Braspin atualizou com todo carinho e com grandes especialistas. E hoje eu trouxe aqui para vocês dois especialistas que participaram da construção da diretriz para contar um pouquinho o que há de novo, tá? Vamos começar a aula de hoje com o nutricionista Guilherme Duprá. Eu queria primeiro saludar as pessoas de Brasília, em especial os residentes de terapia intensiva que estão lá escutando a gente, agora vendo também. Então vamos lá, pessoal. Vou apresentar os temas para vocês. Vou apresentar quatro perguntas, que foram as perguntas que eu trabalhei junto com meu colega Henrique Abreu de Brasília. Vou falar primeiro a diferença entre risco nutricional e avaliação nutricional, que a gente ainda faz um pouco de confusão. Vou falar sobre a triagem e avaliação nutricional para o paciente grave, indicação de métodos de estimativa de necessidades energéticas e a importância de monitorar a oferta proteica. Primeiro, uma introdução às diretrizes. A gente conseguiu incluir estudos publicados até maio de 2017. Foram selecionados considerando o ano de publicação, então os estudos mais recentes, tamanho amostral e, em especial, a escala grade, que é uma escala que vai ajudar a gente a graduar a qualidade dos estudos que foram envolvidos. E a gente tem que lembrar que, mesmo que as evidências que a gente traz, a gente tem que pensar justamente que as recomendações das diretrizes, elas são um guia para direcionar a nossa prática clínica, mas o estado clínico do paciente e o histórico, a gente sempre tem que entender como aspectos soberanos para a gente não seguir as recomendações das diretrizes a ferro e fogo. Então a gente tem que levar isso em consideração. Primeiro, o que seria risco nutricional? Segundo a ASPEM, é um processo que identifica indivíduos que sejam desnutridos ou em risco de desnutrir para determinar se uma avaliação nutricional detalhada está indicada. Por sua vez, a avaliação nutricional, definida pela Academy of Nutrition and Dietetics, é uma análise detalhada sobre o estado nutricional, compreendendo a história alimentar, antropometria, exames bioquímicos, exame físico e a história do paciente. Também lembrar que esse é um processo muito mais amplo do que a gente trata aqui. Aqui a gente trata a avaliação nutricional para falar de desnutrição, mas ela pode identificar uma série de comorbidades. De uma forma simples, a triagem determina o risco de um problema acontecer e a avaliação determina a presença de um problema. Então a primeira pergunta das diretrizes é justamente, as ferramentas de triagem nutricional devem ser aplicadas em pacientes críticos? Nossa resposta foi que sim. A triagem nutricional permite identificar indivíduos que estejam desnutridos ou em processo de desnutrição e que se beneficiem de terapia nutricional precoce individualizada e a gente considerou como nível de evidência moderado, tendo em consideração os conceitos do GRADE. Os estudos. O principal estudo dessa recomendação é o estudo de Mendes. Foi o único estudo que eu participei e que foi classificado como A1, porque apesar de ser um estudo prospectivo, observacional, ele é uma coorte grande, com grande quantidade de critérios envolvidos, então os pesquisadores tiveram muito cuidado em realizar o estudo. Utilizou-se a ferramenta Nutric e os principais resultados com os pacientes com alto risco nutricional pelo Nutric, ou seja, Nutric maior ou igual a 5, tem maior tempo de internação, menos dias livres de ventilação mecânica e maior mortalidade em 28 dias. Quando a gente fala de Nutric também, a gente tem que fazer a ressalva de que a gente está falando de fatores de risco mais associados à gravidade do paciente e menos associados àqueles fatores tradicionais das ferramentas de risco nutricional, que seria a perda ponderal e o IMC baixo. O estudo de Osbling, um estudo classificado como B1, com 152 pacientes críticos cirúrgicos, estudo observacional e prospectivo, incluindo as ferramentas Nutric, NRS 2002 e NRI, o Nutric, mais uma vez, os pacientes de alto risco nutricional tiveram aumento da mortalidade em 28 dias, aumento de complicações no pós-operatório. A NRS 2002, mesmo sendo uma ferramenta que tem limitações para o paciente crítico, conseguiu reconhecer o aumento da mortalidade em 28 dias, NRI e aumento de complicações no pós-operatório. O estudo de Raman, também classificado como B1, na verdade ele foi, apesar de ser uma corte grande, ele é uma corte retrospectiva envolvendo Nutric, pacientes com Nutric maior que 6 e com terapia nutricional adequada, tiveram menor mortalidade em 28 dias, a gente vai falar um pouco mais desses resultados. E o estudo de Mercadaofila, de 2012, B1, grande quantidade de pacientes envolvidos, estudo observacional prospectivo com NRS 2002, os pacientes em risco nutricional tiveram aumento de complicações no pós-operatório, aumento de infecções e aumento da mortalidade hospitalar em 6 meses. Aqui a gente tem no detalhe o estudo de Mendes, que é um estudo realizado em 15 unidades em Portugal, incluindo mais de mil pacientes, e a gente observa aí nesse gráfico que a probabilidade de mortalidade em 28 dias caminha com o aumento do risco nutricional pelo Nutric. Então quanto maior é o Nutric, maior a probabilidade de mortalidade em 28 dias. Esse é o estudo de Raman, que também é chamado de revalidação do Nutric, também não utilizou-se a IL-6 como fator de risco do Nutric. É uma corte retrospectiva com quase mil pacientes em nutrição enteral, ininterrupta, então esse é um detalhe interessante. O que a gente consegue ver nesse principal gráfico de resultados? Aí a gente tem no eixo X a quantidade de calorias que o paciente recebe, e no eixo Y a probabilidade de mortalidade em 28 dias. Essa curva azul são dos pacientes com baixo risco nutricional pelo Nutric. Então a gente observa que o recebimento de dieta não influencia na probabilidade de mortalidade em 28 dias, diferentemente do que a gente vê nessa reta vermelha, que são os pacientes em alto risco nutricional. Quanto mais dieta eles recebem, menor a probabilidade de mortalidade em 28 dias. Então esse a gente vai chamar de um estudo que faz o link da terapia nutricional com esse score de risco. Então ele é interessante como fator de risco nutricional nesse sentido. A segunda pergunta, avaliação nutricional deve ser realizada no paciente crítico? Antes de responder essa pergunta, eu queria lembrar de vocês da nossa campanha de combate à desnutrição, os 11 passos para combater a desnutrição, que também é uma campanha da Braspen. Então, enaltecendo a questão de você reconhecer o risco nutricional, reconhecer os pacientes desnutridos e todo o manejo que envolve na recuperação desse paciente. Então a gente respondeu que sim, a gente tem que fazer a avaliação nutricional do paciente crítico, mesmo com discordâncias conceituais, que discordâncias são essas, discordâncias em termos de qual avaliação nutricional seria mais adequada para o paciente. Mas a gente entende que a deterioração do estado nutricional estaria associada com desfechos clínicos desfavoráveis e que aumenta os custos do serviço de saúde. Essa é a grande importância de fazer a avaliação nutricional do paciente. Nesse contexto, avaliação nutricional seria uma estratégia para o reconhecimento precoce e tratamento da desnutrição. Também o nível de evidência moderado, que já é um nível importante. Os estudos envolvidos. Esse é um estudo de Morgensen, do grupo de Boston. Ele é um estudo classificado como B1, apesar de ter uma grande quantidade de pacientes críticos, porque ele foi um estudo utilizando uma ferramenta desenvolvida localmente. É uma ferramenta com critérios, é bem explicado no artigo, mas não é uma ferramenta tradicionalmente utilizada. Então, ele teve essa consideração quando a gente fez o grading dele. Os pacientes desnutridos tiveram aumento da mortalidade em 30 dias. Estudo de fontes. Vamos lembrar aqui que o estudo de fontes é um estudo brasileiro. Não é por isso que ele está incluído, mas a gente tem que sempre enaltecer os estudos brasileiros. Foi classificado como B1. 185 pacientes críticos mistos, cirúrgicos e não cirúrgicos. Utilizou-se a avaliação global subjetiva. Os pacientes desnutridos tiveram aumento da mortalidade hospitalar. O estudo de Tripath, de 2014, com 109 pacientes críticos idosos. Utilizou-se a MUST. E os pacientes desnutridos tiveram aumento do risco de mortalidade em um ano. O estudo de Kaparowski, também é um estudo brasileiro, com 248 pacientes críticos mistos. Utilizou-se a força do aperto de mão e a avaliação global subjetiva. Os pacientes desnutridos tiveram aumento do risco de mortalidade hospitalar. Por final, o estudo de Lomivotorov, com mais de mil pacientes críticos cirúrgicos. Utilizou-se a avaliação global subjetiva, MUST e MNA. Os pacientes desnutridos tiveram aumento de complicação no pós-operatório e aumento de tempo de permanência hospitalar. Aqui a gente tem um estudo de fontes, que a gente observa que foram 185 pacientes. Desnutrição foi diagnosticada em mais ou menos metade dos pacientes admitidos na UTI, no momento de admissão. Essa desnutrição só vem piorando de acordo com o tempo de internação. E a gente viu que os pacientes classificados como desnutrição têm aumento da chance de mortalidade 8 vezes maior do que os pacientes não desnutridos. A próxima pergunta. Qual o melhor método para avaliar a necessidade energética do paciente crítico? Aí a gente faz uma comparação com calorimetria indireta e equações preditivas, que são os métodos que a gente tem disponível. A calorimetria indireta é um método padrão ouro para avaliar o gasto energético em repouso dos pacientes críticos, devendo ser empregada quando disponível e também se o paciente tem aquela possibilidade de fazer. Não são todos os pacientes que a gente pode fazer o exame. Equações preditivas são imprecisas em doentes críticos, podendo superestimar ou subestimar as necessidades energéticas. Continuando o racional, na ausência da calorimetria indireta, as equações preditivas devem ser utilizadas com cautela. Também o nível de evidência é moderado, já tem vários estudos com avaliação da calorimetria indireta dos pacientes. A gente vai destacar essa revisão sistemática de Itacubabé de 2016, onde eles fazem a comparação da calorimetria indireta e das equações preditivas. Então metade das equações preditivas conseguem estimar o gasto energético similar ao que foi encontrado pela calorimetria indireta, com risco de mais ou menos 10%. Então tem equações melhores que as outras. O estudo de Peter Weiss de 2012 também é um estudo que já se tornou um estudo clássico nesse sentido. Uma corte prospectiva com 886 pacientes investigou o seu efeito do alcance das metas nutricionais no desfecho clínico. O paciente recebia calorimetria indireta e mais de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Conseguiu-se mostrar que o atingimento das metas preconizadas pela calorimetria houve a redução da mortalidade em 28 dias no grupo que atingiu a meta nutricional. Estudo da Paula Heidegger de 2013, publicado no Lancet, foi um estudo que foi classificado como B1, apesar de ser um estudo randomizado e controlado pelos resultados que ele tem. Foram 305 pacientes críticos mistos, um ensaio clínico randomizado. Uma grande questão foi que ele não teve reflexo positivo quando a gente avaliou a mortalidade, porém um desfecho secundário que mostrou diminuição da infecção hospitalar nos pacientes não dos pacientes que atingiram a meta pela calorimetria indireta. Finalizando o estudo de Cross, que faz uma comparação das equações com o medido pela calorimetria indireta, com 927 pacientes, o estudo de caráter transversal. A melhor equação comparada com a calorimetria indireta foi a equação de ACCP. A gente não trabalha com esse nome e criatura aqui no Brasil. A ACCP, na verdade, é a nossa regra de bolso de 25 calorias por quilo de peso. O estudo de PR-Cinja, o estudo de Ticacos, com 130 pacientes críticos mistos. Também estudo que investiga a terapia nutricional guiada pela calorimetria indireta e desfechos clínicos. O estudo também teve alguns resultados contraditórios, porque mostrou-se diminuição da mortalidade hospitalar, porém os pacientes tiveram aumento do dia de VM, aumento dos dias de permanência UTI e aumento da taxa de infecção. Por isso ele foi classificado como estudo A2. E o estudo de Frankfield, que é um estudo um pouco mais antigo, mas é um estudo clássico. Comparando a calorimetria indireta com as equações, então Heres-Benedict teve 34% de aproximação, Heres-Benedict com peso ajustado 22%, a equação da regra de bolso 35%, Ireton-Jones, PSU e Fase com 53%. Eu trago para vocês o estudo do Peter Weiss, estudo holandês, uma corte prospectiva com 886 pacientes que recebiam calorimetrias por calorimetria indireta e pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. O que a gente consegue observar? Que os pacientes, a gente vê aí toda a quantidade de pacientes de acordo com atingir a meta ou não, então metade dos pacientes praticamente não atingiu nem meta de caloria nem de proteína, quem atingiu meta de caloria foram um quarto dos pacientes, outro quarto dos pacientes atingiu meta de proteína e de energia, os pacientes nesse box vermelho, a gente consegue mostrar que houve um efeito protetor para a mortalidade quando eles atingiram as metas determinadas pelo estudo, então mostrou-se um efeito positivo de utilizar calorimetria indireta. Esse outro slide de resultados do mesmo estudo, ele é interessante por quê? Porque ele mostra realmente essas recomendações mais atuais em termos de calorimetria, que o Ivens vai falar um pouco mais na frente, mostrando que o déficit energético entre 10% e 20% do medido pela calorimetria indireta se associou com redução significativa na mortalidade comparado com indivíduos sem o déficit energético, então são os indivíduos desse box vermelho. A gente observa que os indivíduos que não tiveram déficit energético têm a chance de mortalidade maior do que os pacientes que tiveram esse déficit entre 10% e 20%. Então houve um benefício guiado pela calorimetria indireta de ter um déficit entre 10% e 20%, lembrar que a gente está falando do dia 1 e dia 4 do tempo do paciente na terapia intensiva. Esse é o estudo da Cláudia Heidegger, que é um estudo importante porque ele foi publicado no Lancet, não é todo dia que nós temos artigos de terapia nutricional publicados no Lancet, estudo randomizado e controlado, multicêntrico, incluindo pacientes que não atingiram 60% da meta nutricional por nutrição interal no D3 e com expectativa de permanecer mais de 5 dias na UTI e sobreviver mais de 7 dias. Os pacientes fizeram calorimetria indireta no dia 3, aqueles que não podiam passar pelo exame de calorimetria direta receberam de 25 a 30 calorias por quilo de peso ideal. Os pacientes foram randomizados, então, para receber nutrição interal ou nutrição interal mais nutrição parenteral suplementar. O fecho principal foi infecções no D8, foram incluídos 153 pacientes no grupo nutrição parenteral suplementar, 152 no grupo nutrição interal. Então a gente vê aqui, esse é um desenho, vamos dizer, da linha do tempo do estudo. Os pacientes começavam com nutrição interal, quando tinham exame de calorimetria indireta, eles eram randomizados a receber nutrição interal ou nutrição parenteral suplementar. Então a gente vê que tem uma diferença de estratégia no fornecimento de energia e, consequentemente, a média de energia foi diferente nos pacientes recebidos em ambos os grupos. Foi de 28 calorias por quilo de peso no grupo nutrição parenteral suplementar e 20 calorias por quilo de peso no grupo nutrição interal. Esse aqui é o desfecho principal do estudo. Então é a curva, não é a curva de sobrevida, mas é uma curva de tempo de infecção. Então a gente observa que os pacientes com nutrição parenteral suplementar, eles demoraram mais tempo para ter infecção e tiveram menos infecção que o grupo de nutrição interal. Então entre os dias 9 e 28, houve 27% de infecção no grupo nutrição parenteral suplementar, comparado com 38% no grupo nutrição interal. Então é um efeito protetor aqui de 35% para os pacientes que receberam nutrição parenteral suplementar. O estudo conclui que otimizar a oferta energética conforme a medição da calorimetria indireta no D4 pode diminuir as taxas de infecção hospitalar e otimizar o desfecho dos pacientes em que a terapia nutricional interal é insuficiente. Lembrar que foram pacientes que não atingiram 60% da meta no D4. Próxima pergunta. A oferta proteica deve ser monitorada no paciente grave? Aqui a gente não está falando que oferta proteica que o paciente vai fazer, e sim da necessidade de ter esse monitoramento como um parâmetro de qualidade. Sim, existem indícios de que a oferta proteica poderia influenciar no desfecho do paciente crítico e isso justifica o seu monitoramento, não é uma coisa que pode correr solta. Deve ser levada em conta a natureza observacional dos estudos e que o único estudo randomizado e controlado incluído avaliou apenas desfechos secundários e a gente vai trabalhar um pouco esse estudo aqui. Continuando o racional, a gente sugere, e essa é a parte interessante dessa pergunta, novos estudos que avaliem a quantidade de proteína ideal, a forma de difusão, o momento de atingir a meta proposta e os efeitos a longo prazo da terapia nutricional hiperproteica, mesmo pensando na UTI, paciente crítico que não tem uma sobrevida elevada, a gente tem que pensar o que aconteceria depois da UTI. A gente hoje em dia não está falando mais só o que acontece dentro da UTI, a gente já está pensando no pós-UTI, inclusive existem sociedades dedicadas ao pós-UTI. Assim, monitorar a oferta proteica como uma ferramenta de qualidade só contribui para elucidar o papel da proteína na recuperação do paciente crítico, um nível de evidência moderado. O estudo de Ferri, ele vai falar um pouco mais para vocês com detalhe, é um estudo B1, um estudo randomizado e controlado com 119 pacientes críticos, pacientes em nutrição parenteral, foram randomizados para receber 0,8 ou 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Os resultados principais, aumento da força do aperto de mão no dia 7 e aumento da massa magra para o ultrassom também no dia 7. Por que ele é um estudo B1, apesar de ser um estudo randomizado e controlado? Porque ele estava aliando desfechos secundários e não teve diferença de mortalidade entre esses pacientes. Estudo de Braunschweger, esse estudo é importante principalmente para essa pergunta que fala de monitoramento. Por quê? Porque alguns resultados foram deletérios para o paciente em termos de oferta proteica. Então, não é só a questão de monitoramento por si só como uma questão de custo, mas que os pacientes que recebem uma grande quantidade de proteína, esse estudo mostrou um efeito deletério. Então, os pacientes foram randomizados, um estudo pós-Hoc também, lembrar que não foi o estudo principal, foi uma reanálise. 78 pacientes com falência respiratória aguda, o estudo também parou no meio por aumento da mortalidade. Os pacientes recebiam 30 calorias por quilo de peso ou 50% da necessidade. Como resultados, nós temos aumento da oferta de calorias e proteína, aumento da mortalidade em 7 dias, foi esse o resultado negativo que tem da oferta proteica. E a maior oferta proteica, quando a gente está falando de, não do primeiro momento agudo, mas tardia, sim, houve uma diminuição da mortalidade. Estudo de Highland de 2015, B1, é um estudo de avaliação de qualidade, então é um protocolo de infusão de terapia nutricional, a gente mostrou, o estudo mostrou resultados, dizendo que os protocolos aumentaram a infusão de caloria e proteína, então também mais uma evidência de que é importante você monitorar essa oferta. Finalizando o estudo de Peter Weiss, que é o mesmo estudo que eu enunciei antes, uma corte prospectiva com 843 pacientes críticos, aqui a gente muda, tem uma pequena quantidade de pacientes, porque aqui são pacientes sépticos, sinodição enteral, com oferta de proteínas e caloria precoce, mostrando diminuição da mortalidade. O estudo de ELK, é um estudo com 2.270 pacientes, porém uma corte retrospectiva, por isso ele foi classificado como B1, paciente de sinodição enteral, a oferta de calorias e proteínas em 12 dias, também mostrando diminuição da mortalidade. Esse é o estudo da Suzy Ferri, foram 119 pacientes em nutrição parenteral, randomizados para receber 0,8 gramas de proteína, ou 1.2 gramas de proteína em 7 dias, o desfecho primário foi a força do aperto de mão na alta da UTI, desfechos secundários, medida da força do aperto de mão no dia 3, no dia 7, o score de cháuda, score de fadiga, balanço nitrogenado, espessura do reto femoral e bíceps com ultrassom, inclusive teve covariadas de ajuste, que foram sexo, idade, estado nutricional e o Apache 2, score de gravidade. Aqui a gente consegue mostrar que, de fato, os pacientes receberam maior quantidade de proteína do que o grupo controle, porém, os resultados, o resultado principal, não houve diferença na força do aperto de mão na alta da UTI, foi quase significativo o resultado aqui encontrado. A força do aperto de mão, sim, foi maior no dia 7, comparando para o grupo que recebeu mais proteína. Os pacientes tiveram menos score de fadiga que os pacientes que receberam mais proteína, maior espessura de massa magra medida por ultrassom, também no dia 7, para os pacientes que receberam mais proteína, balanço nitrogenado positivo no dia 3, mas não teve o mesmo resultado no dia 7, e não houve diferença na mortalidade e tempo de permanência hospitalar nos dois grupos, o grupo controle e o grupo intervenção. Ele conclui que a terapia nutricional hiperproteica, aplicada e sugerida pelas diretrizes de pacientes críticos, se associou a melhora em desfechos secundários, representados por biomarcadores da atividade proteica, e essa é a grande questão do estudo, não tiveram resultados positivos em marcadores principais, em marcadores duros, por exemplo, a mortalidade. O que a gente vai tirar de conclusão dessa primeira parte das diretrizes? A triagem nutricional deve ser realizada na admissão da UTI, ela direciona para uma avaliação mais aprofundada sobre as necessidades nutricionais dos pacientes em risco nutricional, aqui a gente lembra também dos passos da campanha de combate à desnutrição, então o primeiro passo seria a triagem nutricional, a gente sugere que a mesma recomendação que a gente está na campanha, utilizar na RS2002 ou no TRIQ, até que surjam novas ferramentas específicas para determinar o risco nutricional, seus dados mostram aumento de risco de complicações, maior tempo de internação e mortalidade nos pacientes em risco nutricional. Pacientes em risco nutricional e aqueles em longa permanência na UTI devem passar por avaliação nutricional, a gente tem que lembrar a importância de que mesmo o paciente que não está em risco nutricional, se ele fica muito tempo na nossa unidade, ele tem que receber um diagnóstico nutricional, então a gente não pode deixar o paciente mesmo de baixo risco com uma permanência alta sem diagnóstico nutricional, por quê? Porque isso propicia o levantamento da prevalência de desnutrição, o reconhecimento da desnutrição como acometimento importante e a elaboração de políticas públicas contra a desnutrição, que é justamente o que a gente está precisando e o que a gente tem que preconizar. Ainda não existe o consenso sobre a ferramenta ideal para avaliação nutricional no paciente crítico, mas a avaliação global subjetiva e os consensos da NDA, ASPEM e ESPEM são possibilidades que estão em aprimoramento. A gente acredita que nesse ano agora vai ter uma unificação desses dois consensos na publicação do grupo Glim. Equações preditivas são consideradas imprecisas, calorimetria indireta é o método padrão ouro para avaliar o gasto energético de repouso em pacientes críticos, devendo ser empregada quando disponível e quando os pacientes podem passar pelo exame. Existem indícios de que monitorar a oferta proteica poderia otimizar o recebimento da proteína para os pacientes críticos, o que pode influenciar no desfecho clínico, justificando o seu monitoramento. Eu queria agradecer mais uma vez o Avante pelo convite e abraço-me também por convidar para fazer parte das diretrizes. É um prazer muito grande. Muito obrigado, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço a presença de vocês que estão nos assistindo agora. A gente vai dar seguimento agora a essa apresentação sobre as diretrizes Braspe de Terapia Nutricional na UTI. Gostaria de parabenizar o Gui pela excelente apresentação. E certamente esse projeto foi desenvolvido com muito carinho, mas mais do que isso, com muita responsabilidade e critério, como vocês puderam ver na escolha dos artigos incluídos para essas sugestões que a gente está dando aí na diretriz brasileira de terapia nutricional. Aqui nesse slide vocês veem todas as pessoas que participaram dessa força-tarefa para colocar online disponível para todos vocês essa diretriz brasileira de terapia nutricional. E eu gostaria de destacar aqui duas pessoas. A primeira delas, o Diogo, que colocou como um dos primeiros projetos ele que assumiu como presidente da Braspe agora em 2018 e 2019 e colocou como uma das prioridades o desenvolvimento e a finalização desse projeto da diretriz de 2018 Braspe. E também gostaria de destacar aqui a Melina, que capitaneou todo esse projeto. Os dois já vêm desenvolvendo isso desde o ano passado e ela não teria saído do papel se não fosse o empenho deles. O Guilherme apresentou, acho que a parte mais importante, que é estratificar o paciente crítico, determinar o risco nutricional. E agora eu vou colocar para vocês como que a gente deve seguir, como que a gente deve implementar, colocar em prática tudo isso que a gente discutiu na diretriz. Então, se a gente tiver um paciente crítico que é admitido na UTI, o primeiro ponto é avaliação nutricional ou triagem de risco nutricional. Então, estabelecer que tipo de paciente a gente está lidando. Segundo ponto a ser discutido é qual a condição clínica do paciente naquele momento. Então, se o paciente está estável hemodinamicamente ou instável hemodinamicamente. E essa é a recomendação sobre o uso de terapia nutricional enteral ou mesmo qualquer tipo de terapia nutricional num paciente instável hemodinamicamente. Então, o paciente que está iniciando droga vazativa, que está na fase de ressuscitação polêmica, associando uma segunda droga vazativa, progredindo aumento de dose dessa droga vazativa ou com parâmetros de perfusão alterados, como hiperlactatemia, esse é um paciente instável hemodinamicamente. Ele não deve receber nenhum tipo de terapia nutricional. E aí eu trago pra vocês um estudo recentemente publicado, que é o Nutrir A2, que randomizou pacientes, mais de 2.400 pacientes, pra receberem ou nutrição enteral ou nutrição parenteral. Vejam que eram doentes graves, com sofa em torno de 11, um lactato de 3.8, um normal até 2, e todos com noradrenalina 0,5 microgramas por quilo por dia, que receberam uma oferta nutricional agressiva nas primeiras 24 horas de internação na UTI. E os pacientes que utilizaram o trato gastrointestinal nessa situação clínica, com hiperlactatemia, noradrenalina 0,5 microgramas por quilo por minuto, múltiplas disfunções orgânicas, tiveram mais intolerância ao trato gastrointestinal, mais isquemia intestinal e pseudo-obstrução aguda do colo. Então, pacientes instáveis hemodinamicamente, é contraindicado o uso de terapia nutricional. Se o paciente estiver estável, aí sim eu vou avaliar se o trato gastrointestinal está funcionante. Se o trato gastrointestinal não estiver funcionante, não tem discussão, aí eu vou avaliar o uso de nutrição parenteral. No entanto, se o trato gastrointestinal estiver funcionante, eu devo utilizar o trato gastrointestinal. Então, comparando nutrição enteral e nutrição parenteral, a sugestão é que se utilize o trato gastrointestinal nem tanto com o objetivo nutricional, principalmente nessa fase aguda, mas sim pelos benefícios da utilização do trato gastrointestinal em termos de manutenção do trofismo, impedir quebra de barreira, manutenção da microbiota saudável. E quando iniciar a nutrição enteral, de preferência, precocemente. Então, tem todos esses benefícios com a utilização do trato gastrointestinal, então, de preferência, nas primeiras 24, 48 horas. Quando a gente compara em termos de mortalidade, comparando as duas vias, a gente não vê uma diferença nos dois grupos. No entanto, em termos de diminuição de complicações infecciosas, faz parte da boa prática médica preferir o uso do trato gastrointestinal, ou seja, nutrição enteral, versus a parenteral, e iniciar precocemente a nutrição enteral. Só que antes de iniciar a nutrição enteral, a gente precisa passar uma sonda naso enteral. E qual que é a via que a gente deve escolher? Será que eu passo uma sonda a beira-leito para que fique em posição gástrica? Ou eu devo insistir em uma posição pós-pilórica? E a recomendação do Guideline Brasco em 2018 é que a gente considere a utilização de nutrição enteral pós-pilórica em pacientes de alto risco para aspiração. Então, esse é o maior estudo sobre o assunto, que é um estudo que incluiu 180 pacientes e que não mostrou nenhum benefício do uso de nutrição enteral pós-pilórica em termos de eficiência da terapia nutricional e impacto numa menor incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Só que quando compilados numa meta-análise, todos os estudos sobre o tema mostram que, eventualmente, algumas populações podem sim se beneficiar do uso de nutrição enteral pós-pilórica em termos de diminuição na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, em pacientes de alto risco para aspiração, a gente pode considerar, deve considerar aí o uso da nutrição enteral em posição pós-pilórica. E quem é esse paciente com alto risco de aspiração? Bom, não existe nenhum dado na literatura que indique a gente, olha, esse paciente tem risco, eu tenho que colocar. Isso vai ser considerado e deve ser avaliado caso a caso, né, mas normalmente são pacientes já com histórico de gastroparesia, pacientes muito idosos com diabetes, que podem ter gastroparesia, pacientes já com refluxo gastroesofágico, vítimas de TCE, rebaixo do nível de consciência, inabilidade de proteção de via aérea. Mas o mais importante a ser destacado é que todos os pacientes que estão recebendo nutrição enteral na UTI, principalmente aqueles em ventilação mecânica, convém a gente deixar aí uma cabeceira elevada acima de 30 graus, 30 a 45 graus, que inclusive é uma das recomendações aí escritas no guideline Brasper 2018. Após a passagem da sonda central, eu preciso checar se essa sonda está posicionada corretamente, pelo menos no local onde eu decidi colocar a sonda. Isso nem está na recomendação, mas eu gostaria de destacar aqui que a gente está falando de uma diretriz baseada no que a gente tem de estudo observacional, no que a gente tem de evidência em estudo experimental ou mesmo utilizando medicina baseada em evidências com todos os estudos randomizados e controlados, mas a gente não pode esquecer do cuidado, da qualidade do cuidado. E faz parte aí da qualidade do cuidado os protocolos e os processos. Então, o próprio Guilherme publicou em 2016 mostrando que quando eu tenho uma equipe dedicada para gerenciar todos esses processos relacionados à terapia nutricional, eu consigo um melhor desempenho nos resultados do cuidado do paciente e uma influência positiva nos indicadores de qualidade. Então, mais do que falar de ciência e medicina baseada em evidências, a gente deve se preocupar com a qualidade no cuidado dos pacientes. E aí sim, um contrato gastrointestinal funcionante com a passada a sonda nasa enteral checado com raio-x de controle, aí eu inicio a nutrição enteral precocemente. Vou determinar as necessidades, o Guilherme já falou sobre a importância da calorimetria indireta como padrão ouro para determinar as necessidades e também falou sobre a importância de estratificar o paciente. É um paciente de baixo risco ou é um paciente de alto risco? E aqui, os estudos que de alguma forma compararam uma nutrição, um regime hipocalórico ou trófico versus nutrição enteral plena e vejam a população incluída no estudo. Então, pacientes críticos em geral sem nenhum tipo de estratificação de risco. Da mesma forma, muitos desses estudos incluíram uma população relativamente jovem e a maioria deles pacientes com sobrepeso ou obesos. E a gente já tem de evidência, esse é mais um estudo que o Guilherme já comentou sobre o Nutric Score que mostra que os pacientes de alto risco nutricional de fato se beneficiam de uma estratégia nutricional mais agressiva. Então, a recomendação da Braspen é que pacientes de baixo risco eu posso sim tolerar uma nutrição trófica ou hipocalórica. No entanto, se for um paciente de alto risco nutricional ou desnutrido e por isso a importância daquilo tudo que o Guilherme falou, é um paciente que deve receber um regime pleno da terapia nutricional. E aqui, a recomendação descrita falando tudo aquilo que a gente já discutiu que pacientes de baixo risco nutricional eu posso tolerar a nutrição hipocalórica ou trófica e já pacientes de alto risco ou desnutridos são pacientes que teoricamente se beneficiam de uma estratégia nutricional mais agressiva. Quando eu estou implementando a minha terapia nutricional, então eu estratifiquei o risco, estabeleci que é um paciente de alto risco, como que eu vou prescrever essa terapia nutricional? Já prescrevo 100% das necessidades ou eu vou aumentando de forma progressiva? Então, a gente tem estudos na literatura mostrando que talvez ser muito agressivo na fase aguda da doença e o Guilherme já comentou isso também na apresentação dele, parece não estar associado a melhores desfechos, inclusive pode trazer mais dano para o paciente. Então, essa é uma análise pós-Hoc do Epanic que incluiu os 4.640 pacientes, mesmo os pacientes que só receberam nutrição enteral e o que a gente vê é que aqueles pacientes que receberam uma terapia nutricional agressiva até o terceiro dia, quanto mais caloria o doente recebeu, menor foi a chance do paciente sair vivo da UTI. E qual que é o problema dessa fase aguda? Bom, um dos problemas é a própria hiperalimentação. O paciente está inflamado sobre um processo catabólico, sobre a liberação de hormônios contra-regulatórios que determinam hiperglicemia e tem a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo e mobilização de aminoácidos na musculatura esquelética. Então tem uma alta produção endógena de calorias e o risco de hiperalimentação é muito alto. Além disso, essa é uma fase onde o paciente recebe muita caloria não nutricional. E esse é um estudo também que mostra isso, o que é roxo é caloria nutricional e todas as outras cores são outras fontes de caloria que não a terapia nutricional. E aí, discutindo aí sobre o citrato, o propofol e o próprio soroglicosado que a gente deixa para os pacientes. O outro problema que pode acontecer nessa fase aguda é a própria autofagia, que é o mecanismo de defesa e sobrevivência da célula, que é o mecanismo de reciclagem de mitocôndromes disfuncionantes e que também a Vandenberg mostrou numa análise pós-Hoc do Epanic que receber uma terapia nutricional agressiva na primeira semana pode estar impactando esse processo de sobrevivência da célula e ela mostrou que os doentes que receberam nutrição parenteral precoce tiveram um impacto, uma inibição de autofagia. Um outro problema que pode acontecer também é a própria síndrome de realimentação que a gente acha que é pouco frequente nos pacientes críticos mas eu trago aqui uma análise retrospectiva de pacientes críticos que ficaram mais do que 7 dias internados na UTI e a incidência de síndrome de realimentação ou seja, queda do fósforo após o início da terapia nutricional foi de 36,8%. Então de 10 pacientes 3 a 4 apresentaram síndrome de realimentação. E qual que é a importância disso? É que quando o paciente apresenta uma síndrome de realimentação pelo menos o que foi mostrado no estudo retrospectivo e observacional é que os pacientes que receberam menos caloria são os pacientes que tiveram o melhor desfecho quando evoluíram com síndrome de realimentação. E aí eu trago um estudo recente também que comparou a meta calórica objetivada pela calorimetria direta e que chegando em 100% da necessidade calórica no primeiro dia de intervenção ou seja no primeiro dia de UTI também não mostrou nenhuma diferença no desfecho. Esse é o estudo IT-ICU. Então quando a gente olha sobre a meta ideal para o doente crítico e essa é uma análise de 1.171 pacientes críticos que foram avaliados por calorimetria indireta o próprio Pierre Singer mostrou que eventualmente uma oferta calórica em torno de 70% da calorimetria é o ideal para a população de pacientes críticos. No entanto quando a gente olha para a proteína quanto mais proteína os pacientes receberam melhor foi o desfecho clínico dessa população. Então a proteína é extremamente importante para o paciente crítico a gente vê durante a fase aguda da doença durante essa fase hipercatabólica uma intensa resistência anabólica com catabolismo proteico balanço nitrogenado negativo perda de massa muscular e que pode impactar a qualidade de vida do paciente. Então tem vários estudos observacionais mostrando a importância da proteína para essa população e a recomendação da Braspen é que em pacientes críticos eu devo manter uma oferta energética mais baixa nos primeiros 3 dias em torno de 15 a 20 calorias por quilo por dia e progredir para em torno de 25 a 30 calorias por quilo por dia a partir do dia 4 e caso o serviço disponha de calorimetria indireta eu não devo ofertar 100% da necessidade nos primeiros 3 dias e sim manter uma oferta mais conservadora em torno de 50 a 70% e após o quarto dia então objetivar uma meta calórica mais plena. Quando a gente fala de proteína essa é uma inovação da Braspen também botou o ponto de corte de proteína em 1,5 então a recomendação é que pacientes críticos devam receber 1,5 a 2 gramas por quilo por dia de proteína dada a importância da proteína para essa população. Então a gente finaliza aqui o nosso algoritmo então se o paciente é de baixo risco eu posso tolerar uma nutrição enteral trófica e hipocalórica e para pacientes de alto risco nutricional uma nutrição enteral plena e como que essa oferta deve ser feita 15 a 20 calorias por quilo por dia nos primeiros 3 dias e aí então passar para uma oferta mais agressiva 25 a 30 calorias por quilo por dia sempre mantendo uma oferta proteica com ponto de corte de 1,5 grama por quilo por dia. Essa é a grande inovação dessa diretriz 2018 da Braspen que considera essa importância da fase aguda da doença crítica dos primeiros 3 dias é a primeira diretriz que recomenda esse tipo de abordagem com uma progressão mais lenta da oferta nutricional mais conservadora nos primeiros 3 dias e mais agressiva após o quarto dia e também inova ao colocar o ponto de corte da proteína em 1,5 grama por dia por quilo por dia então do ponto de vista vou colocar num gráfico aqui talvez seja o mais importante dessa diretriz que os pacientes críticos devem receber uma progressão mais lenta uma oferta mais conservadora nos primeiros 3 dias aí então após o quarto dia uma oferta mais agressiva em torno de 25 a 30 sempre com uma oferta calórica ou proteica em torno de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia o que fazer em populações específicas então crítico crônico bom se o paciente crítico já perde a massa muscular nos primeiros 7 a 10 dias de internação na UTI imagine um paciente que fica mais do que 7 dias internado ou mais do que 7 dias em ventilação mecânica pacientes comumente expostos a imobilismo a uma necessidade de tracostomia a uma dependência de ventilação mecânica então paciente crítico crônico a gente deve implementar um programa de reabilitação a gente tem que fazer esse paciente sair do ventilador a gente tem que fazer esse paciente sair da cama e conseguir uma melhor qualidade de vida então a recomendação é baseada em opinião de especialista é que otimize em muito a oferta proteica das populações e junte a essa oferta proteica ideal e adequada com um programa de atividade física que deve incluir exercício resistido a gente tem que ganhar massa muscular para esse paciente que ficou um tempão em ventilação mecânica certamente perdeu massa muscular eu preciso de uma fase de reabilitação ganho de massa muscular para que ele consiga sair do ventilador e consiga sair da cama com relação ao paciente que evolui com ciência renal aguda na UTI a recomendação é manter fórmula e terá o padrão não há necessidade de dar uma fórmula específica para renal para paciente renal a oferta calórica e proteica é a mesma da população de pacientes críticos em geral e eu devo utilizar essas fórmulas especializadas apenas se o paciente tiver distúrbios hidrelatrolíticos importantes com relação a hemodiálise se o paciente evoluiu com hemodiálise necessidade de hemodiálise principalmente aqueles em diálise contínua são pacientes onde eu devo aumentar a minha oferta proteica visto que existe perda de aminoácidos no filtro da diálise então pacientes em hemodiálise aumentar a oferta proteica até o máximo de 2,5 grama por quilo por dia e a proteína de forma alguma deve ser reduzida para evitar ou atrasar o início da terapia dialítica o que dá para a gente a necessidade proteica do paciente que está evoluindo com ciência renal aguda é o grau de catabolismo e o paciente crítico séptico evoluindo com ciência renal aguda ou com disfunções orgânicas é um paciente que está hipercatabólico e a própria recomendação da sociedade de nefrologia é que se mantenha uma oferta proteica elevada acima de 1,2 gramas por quilo por dia com relação a cirurgia de grande porte então iniciar a nutrição enteral precocemente nas primeiras 24, 48 horas e é a única população em que eu devo considerar o uso de nutrição enteral imunomoduladora principalmente para pacientes em pós-operatório de cirurgia de grande porte do trato gastrointestinal principalmente por câncer pacientes em cirurgia letiva e pacientes pós-operatório de cirurgia cabeça e pescoço com uma evidência maior naquela população de pacientes desnutridos em pacientes clínicos críticos não existe uma recomendação da utilização de fórmulas imunomoduladoras e se por exemplo um paciente cirúrgico coletivo evoluir evoluir com um choque séptico por exemplo também não é recomendado a manutenção dessa fórmula imunomoduladora dada a presença de arginina que pode estimular a produção maior de óxido nítrico essa estratégia deve ser mantida preferencialmente 5 dias antes da cirurgia e até pelo menos 7 dias no pós-operatório e a indicação de nutrição parenteral vai depender também do risco nutricional e para o paciente obeso uma recomendação que vai muito na linha da recomendação da ASPA em 2016 que é uma oferta hipocalórica e hiperproteica então 60 a 70% do que é mensurado pela calorimetria indireta 11 a 14 kcal por quilo por dia de peso atual se o IMC for em torno de 30 a 50 22 a 25 kcal por quilo por dia de peso ideal para o IMC eutrófico se o IMC for acima de 50 e uma oferta hiperproteica baseado no peso ideal para o IMC eutrófico então 2.0 gramas por quilo por dia o IMC entre 30 e 40 e 2.5 gramas por quilo por dia se o IMC acima de 40 e em cuidados paliativos também indo na mesma linha da diretriz ASPA em 2016 que a nutrição a terapia nutricional e a hidratação não são obrigatórias em caso de cuidados paliativos mas sempre deve-se avaliar caso a caso e sempre vai levar em consideração os anseios e os desejos dos familiares e do próprio paciente voltando aquilo que o Guilherme falou essa é uma diretriz é algo para nortear as nossas condutas a beira-leito junto aos nossos pacientes como eu falei para vocês são condutas sugeridas por especialistas mas que foram baseadas na melhor evidência possível mas isso nunca deve ser seguido como se fosse uma bíblia uma constituição mas sim sempre avaliar caso a caso essa diretriz nunca vai substituir o raciocínio clínico a beira-leito junto aos seus pacientes então não é para ficar só olhando a diretriz é para ficar olhando o paciente e a diretriz simplesmente é uma linha para nortear a nossa conduta junto aos nossos pacientes eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês sobre essa diretriz e eu já queria aproveitar também e convidar a todos vocês para acessarem a fanpage da Braspen no facebook para acessarem o instagram da Braspen e o twitter a Braspen adquiriu recentemente isso é mais um dos projetos que foram implementados pelo Diogo nessa gestão de 2018 e 2019 que é o Workplace então o Workplace é uma rede social só com profissionais da área de terapia nutricional onde são discutidos artigos ou mesmo casos clínicos que vocês estejam em dúvida nos seus serviços a gente tem webinários a cada 15 dias pela Braspen e agora a gente também está lançando já lançou a campanha diga não a desnutrição então quando a gente pensa poxa porque que eu vou me associar a Braspen ou qualquer outra sociedade quais são as vantagens que eu tenho de me associar ou fazer parte de uma sociedade médica ou multiprofissional bom se eu quero me capacitar com webinários com discussões de artigos científicos ou mesmo com discussões com profissionais da área de terapia nutricional se eu quero contato se eu moro no Nordeste mas quero contato com médico que trabalha no Rio Grande do Sul se eu quero participar de uma campanha nacional como a diga não a desnutrição que a Braspen está promovendo então entrem lá no site da Braspen que vocês vão ver todos os benefícios de ser sócio dessa sociedade que só está crescendo e já fez muito nesses primeiros três meses bom, obrigado e fico à disposição para perguntas Olá, gostaria de agradecer muito pelas excelentes aulas é muito importante manter todo mundo atualizado e em resposta a isso nós temos recebido vários elogios agradecendo as aulas vou dar alguns alôs em especial aqui para a Luciana Carla de Maceió está falando que a unidade de emergência do hospital Daniel Roule de Arapiraca está lotada muito obrigada pela presença o Felipe Goldner de Espírito Santo está falando que a turma está com a turma dele inteira de nutrição muito obrigada pela participação Felipe essa aqui é para o nutricionista Guilherme Duprá a Andessa falou que está reunida com as nutricionistas residentes do hospital de base do Distrito Federal falaram que estão todas ligadas lá na aula e eu também gostaria de começar com uma pergunta para você do Ernesto aqui do Rio de Janeiro ele pergunta se nos estudos citados com o nutric foi utilizada a medição da interleucina 6 porque a gente tem essa opção de utilizar ou não utilizar como que funciona o primeiro também queria dar uma lua para o pessoal do Ibranutro que eu vim dizer que está lá reunido participando e o único estudo que utilizou a IL-6 foi o primeiro estudo do Highland com o nutric depois pelo fato de ser difícil de medir e também envolver um custo eles excluíram a IL-6 e já tem o estudo de validação que foi o estudo de rama que a gente mostrou que não incluiu a IL-6 e já se torna mais viável principalmente a gente pensar no cenário brasileiro entendi doutora Ives dando um pouquinho de continuidade sobre o paciente renal veio aqui uma pergunta como que eu faço com paciente renal conservador eu dou a dieta hipoteica não dou como que fica bom na verdade como eu falei para vocês a gente tem sempre que levar em consideração caso a caso e avaliar cada caso de forma individual então o paciente está em tratamento conservador por quê? porque eventualmente a gente está lidando com um paciente muito idoso onde a gente está fazendo um trial de tratamento e é um paciente não candidato a ter uma terapia dialítica então certamente esse é um paciente em que eu seria conservador na oferta proteica e quando eu quero ser conservador de fato tem que ser em torno de 0,6 gramas por quilo por dia mesmo no paciente renal no paciente crítico no entanto se é um paciente crítico com investimento full paciente com choque séptico evoluindo com ciência renal aguda hipercatabólico é o hipercatabolismo que vai mostrar para a gente o quanto de proteína tem que dar para o paciente então um paciente em que eu vou ofertar a proteína de forma adequada e se ele evoluir com necessidade de diálise é um paciente que eu vou ter que dialisar existem já estudos mostrando que inclusive a oferta de aminoácidos 100 gramas de aminoácidos endovenosos um estudo randomizado e controlado mostrou que inclusive essa oferta proteica mais elevada aumentou a taxa de filtração glomerular dos pacientes e não teve impacto no desenvolvimento necessidade de diálise legal vou aproveitar a gente fica muito feliz de ouvir alguns elogios aqui um alô para a faculdade IBMR com 60 pessoas online presentes o pessoal do projeto Jovem Nutricionista também estão nos assistindo muito obrigada pela participação tem aqui uma pergunta em relação em vista da dificuldade de se mensurar o peso real dos pacientes como que eu faço para driblar e conseguir calcular as necessidades dele essa é uma questão que realmente tem que ser levada em consideração porque o paciente crítico primeiro ele está reservado ao leito então impede da gente ter uma balança que seria o processo mais fácil de pesar alguns hospitais tem marca balança ou então tem aquele jack que pode ser levanta o paciente e pesa ou tem uma estratégia que se vamos dizer uma estratégia mais barata a estratégia raiz seria o IMC visual que tem uma escala de IMC visual o pessoal está dando risada da raiz aqui mas tem uma escala de IMC visual onde você faz a comparação das figuras do IMC visual com o paciente e aí é uma estratégia que não envolve minimamente o custo legal a Glauciane aqui de Minas Gerais pergunta quais são os sinais da síndrome de realimentação e como evitá-la bom na verdade o primeiro ponto a primeira coisa que tem que fazer com relação a síndrome de realimentação é suspeitar da síndrome em pacientes desnutridos por exemplo com IMC abaixo de 18,5 ou pacientes que tiveram uma perda de peso muito rápida antes de internar na UTI então primeiro suspeitar da síndrome e segundo medir o fósforo então a síndrome de realimentação ela pode acontecer pelo menos é o que a gente tem visto nos estudos até 72 horas após o início da terapia nutricional então convém a gente monitorizar o fósforo pelo menos nessa fase mais aguda e se houver queda do fósforo principalmente níveis abaixo de 2 é uma população que dá indício de síndrome de realimentação não é uma síndrome de realimentação clássica que tem que ter toda a queda de todos os eletrólitos de potássio e magnésio ou mesmo retenção hídrica ou desenvolvimento de arritmias mas quando a gente utiliza só a queda no fósforo os estudos mostraram que esses pacientes a gente não pode ser agressivo na terapia nutricional e deve ser mais conservador só a queda no fósforo só esse indício de síndrome de roubo celular já é um indício e já tem que ter uma estratégia mais conservadora só fazer uma complementação o aspecto que o Ives colocou realmente é o mais importante da queda do fósforo mas também tem as diretrizes inglesas do NICE que monitoram o risco de síndrome de realimentação que pode ser uma ferramenta interessante aqui mais alguns elogios o João Vitor de Presidente Prudente fala que a aula foi maravilhosa ele é nutricionista residente lá do Hospital Regional de Presidente Prudente muito obrigada pela participação João Vitor a Débora de São Paulo também fala aí do Hospital Regional de Cortia parabenizando a aula muito obrigada pela participação Débora a Chayane do Rio Grande do Sul também aqui parabeniza do Hospital Mãe de Deus muito obrigada pela participação e continuando aqui um pouco com as dúvidas temos bastantes perguntas por aqui a Tatiane de Jesus do Rio Grande do Sul gostaria de saber sobre a oferta de fibras quando quanto quando pode ser ofertada como que funciona as fibras no paciente crítico Bom a recomendação que foi sugerida na própria diretriz Braspen que vocês vão poder acessar online a partir de amanhã na íntegra tem um tema só sobre fibra e a recomendação é que não existe evidência do uso rotineiro de fibra para o paciente crítico para no intuito de prevenir o desenvolvimento de diarreia então essa é a recomendação é um nível de evidência é baixo que a gente tem poucos estudos sobre o assunto mas a recomendação não existe a sugestão é não usar rotineiramente a fibra para prevenir diarreia no entanto se o paciente desenvolve diarreia a gente pode considerar sim o uso de fibras ou fibras solúveis principalmente tá a Priscila Barreto do Rio de Janeiro ela gostaria de parabenizar pelo projeto educação continuada da Nestlé pelas excelentes palestras muito obrigada Priscila e ao doutor Ivens ela gostaria de perguntar a partir do dia 1 de dieta interal em quanto tempo eu planejo para atingir essa meta proteica eu atinjo nos 3 primeiros dias isso tem sido um pouco de questionamento né é muito interessante a pergunta realmente porque a gente tem visto alguns estudos saindo recentemente que tem testado essa hipótese infelizmente são estudos observacionais incluindo o Proteinvent que é um estudo recente publicado pelo Vanzanten que mostra que talvez também a proteína a gente tem que ter essa preocupação nos primeiros 3 dias então a partir do quarto dia certamente atingir uma meta proteica acima de 1,5 no entanto nos primeiros 3 dias ainda é controverso e eu costumo na prática clínica fazer uma estratégia conservadora e progressiva nesses primeiros 3 dias para atingir as necessidades mesmo lá a partir do quarto dia em relação a meta calórica ela tem sido cada vez menor também nos últimos guidelines e se manteve nesse guideline brasileiro a Mônica Araújo aqui também pergunta de Aracaju no paciente com baixo risco nutricional até quando pode ser ofertada essa dieta trópica hipocalórica excelente pergunta também porque o paciente é de baixo risco nutricional e todos esses estudos que eu mostrei para vocês são estudos que testaram essa hipótese na primeira semana de UTI então eu considero um paciente de baixo risco e tolero uma nutrição hipocalórica na primeira semana nos primeiros 6, 7 dias a partir desse momento se o doente ainda está na UTI é porque certamente alguma coisa aconteceu no meio do caminho esse paciente ainda é um paciente crítico ainda precisa de cuidados intensivos está exposto a esse catabolismo excessivo não tem nenhum estudo mostrando que eu posso tolerar uma nutrição hipocalórica após o sétimo dia então eu tolero nos primeiros 7 dias mas passado esse momento atingir 100% das necessidades idealmente eu acho que é importante a gente falar também que a gente precisa de mais estudos randomizados e controlados que avaliem essa pergunta porque a gente tem a maior quantidade de estudos observacionais e as respostas podem mudar no surgimento de novas evidências e evidências mais sólidas aqui continuando com você Gui a Eliseuda de João Pessoa ela questiona porque foi dito que a avaliação nutricional deve ser apenas realizada em pacientes de longa permanência em UTI e não logo após a avaliação do risco nutricional ela pergunta isso pois fala que no hospital dela eles realizam a avaliação nutricional logo após a avaliação de risco e valorizam a semiologia nutricional no contexto bom parabéns Eliseuda no nosso hospital a gente faz isso também mas a gente tem que pensar que a realidade do Brasil não é essa e que muitos hospitais não conseguem fazer nenhuma das duas atividades então a gente tem que preconizar se o hospital não faz nenhuma das atividades que ele avalie o risco nutricional e direcione essa análise para avaliação nutricional a gente tem que lembrar também que vamos dizer assim as horas que o nutricionista tem dentro do hospital elas são poucas tem poucos nutricionistas então elas são horas de ouro que a gente tem então a gente tem que direcionar a atenção dos nutricionistas são profissionais de nível superior profissionais que não são tão baratos de estar no hospital então a gente tem que direcionar a atenção deles para os pacientes que mais precisam que seriam os pacientes sem risco nutricional mas o jeito que vocês estão fazendo está excelente e lembrar também como eu coloquei que os pacientes de longa permanência independente do risco eles têm que receber o diagnóstico para a gente ter levantamento de prevalências de desnutrição aqui a Fernanda Paula de Itapetininga São Paulo ela pergunta doutor Ivens quando o paciente se encontra instável com nora acima de 10 porém com trato gastrointestinal funcionante você recomenda deixar em jejum ou usar alguma fórmula em específico? Fernanda muito boa pergunta também e certamente se o paciente não é a dose de droga vasotiva que vai contraindicar o uso do trato gastrointestinal mas sim a condição clínica do paciente a dose de droga de noradrenalina pode estar acima de 10 mas o paciente está com uma dose estável nas últimas horas com lactato normal bem perfundido esse é um paciente que certamente eu iniciaria a terapia nutricional com uma fórmula padrão e eventualmente e aí conforme a evolução desse paciente se ele evolui com uma curva de melhora e progredindo a terapia nutricional desse paciente mas não deixar em jejum só por causa da droga vasotiva é a condição clínica ele está estável ou instável acho que aproveitando o gancho dessa pergunta a Liana de boa vista ela pergunta quais parâmetros eu uso para diferenciar o paciente quando ele está na fase aguda da fase crítica enfim para planejar as metas proteicas porque elas vêm bem divididas do paciente da fase aguda do paciente mais crônico na verdade assim a gente não tem parâmetros objetivos para mostrar para a gente qual fase que o duete está então a gente até costuma orientar e foi uma recomendação da diretriz nos primeiros três dias porque esse é o momento em que eventualmente a gente já ressuscitou o paciente o paciente já mostrou para a gente quais são as funções orgânicas que ele está evoluindo é um paciente que eu já coloquei todo o suporte que precisava ou seja o paciente chegou com existência respiratória já entubei o doente já ajustei o ventilador já iniciei droga vazativa já estabilizou a droga vazativa a função renal estabilizou ou está mais ou menos estável piorando um pouco ou eu já decidi iniciar hemodiálise para o paciente então são parâmetros que a gente avalia e cabe as pessoas que trabalham em UTI para ter esse discernimento a beira-leito para identificar a melhor fase do paciente então como a gente acredita que a maioria desses pacientes passa por essa fase nos primeiros três dias por isso a recomendação de ser mais conservador nos primeiros três dias e depois mais agressivo tiveram dois questionamentos aqui e vários principalmente em relação à pediatria e sobre o paciente crítico queimado essas duas populações temos alguma orientação específica vamos ter como que fica Bom a diretriz é para paciente adulto confesso que pediatria não é muito a minha praia mas é uma população que inclusive a gente já está começando a estudar mais então tinha muita carência de estudo hoje em dia já tem estudos inclusive o Pepanik que até questiona essa oferta proteica que é dada para o paciente pediático mas eu não vou fazer nenhum tipo de recomendação que não é da população que eu atendo com relação ao paciente queimado a diretriz não tem nenhuma recomendação específica a não ser com a utilização de glutamina que pode ser considerada nessa população usando pelo trato gastrointestinal via enteral A Jéssica ajuste de recomendação proteica a gente vai utilizar o peso ideal e também outra pergunta foi sobre o ajuste para o quando o paciente ele está talvez o idoso está o idoso então a gente sabe que os idosos eles precisam também de mais proteína quando a gente compara com o paciente não idoso com o paciente jovem e eu acho que talvez para a próxima edição talvez mereci as recomendações mas também a gente precisa de mais evidências para ter uma recomendação mais sólida Para paciente não idoso eu costumo ajustar para um IMC eutrófico que seria de 24,9 25 no paciente quando ele é o paciente idoso já que é uma população que até tem menor mortalidade com sobrepeso eu tenho ajustado para um IMC de 28 Bom nós vamos encerrando por aqui muito obrigada pelas palestras tivemos várias dúvidas aqui que não conseguimos responder mas entre em contato com a gente lá pela página do Facebook e gostaria muito mais uma vez de agradecer pelas excelentes aulas muito obrigada Obrigado prazer nosso participado